Fala pessoal, bom dia, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Criatório Tertos Antes de começar o vídeo eu queria pedir mais uma vez, daquela força de quem não foi inscrito Se inscreve no nosso canal, comenta nossos vídeos, fala de onde você está assistindo nossos vídeos Se você cria, quantas galinhas você cria, se outras aves também pode falar Isso é muito importante, essa interação, até para eu basear quais serão nossos próximos vídeos De acordo com as pessoas que nos assistem, é claro, né? Então hoje eu queria falar um pouco para vocês, assim, ao meu ver, porque tantas pessoas desistem de criar galinhas Eles iniciam e antes de completar o primeiro ciclo, o primeiro lote finalizado, seja corte ou postura, já desistem E a gente sabe que isso não é tão simples assim, porque um dos fatores é que as pessoas buscam os resultados muito imediatos E quem cria sabe que não é tão simples assim, a gente precisa ter muito esforço, dedicação no dia a dia E sabe que o resultado não vem de curtíssimo prazo, né? Se for postura principalmente, que no mínimo aí quatro meses, em manejo, fornecendo ração Todos os cuidados que tem, vacinação, e você sabe que é só gasto Até os quatro meses você não vai ter nenhum retorno Então você já tem que entrar sabendo que não vai ter esse retorno tão imediato, certo? Outro ponto também que pesa muito é que as pessoas não gostam de criar Elas simplesmente entram buscando um retorno financeiro rápido Porque se considerar uma atividade de investimento inicial baixo, né? É uma tentativa de obter um lucro em pouco tempo Mas esquecem que é preciso a gente trabalhar com o que a gente gosta, certo? Se a gente tá fazendo uma coisa ali só pensando financeiramente Se você não gosta da sua atividade, a chance de fracasso aumenta muito E é isso que a gente acaba vendo aqui com muita frequência Eu acompanho muitos canais, muitos vídeos aqui de pessoas que dão esse mesmo relato E conhecem pessoas que iniciaram achando que em um mês, dois meses já ia estar tendo um retorno muito alto E não é assim Seja produção pra carne ou pro ovo, a gente sabe que tem que ter um manejo Tem que ter as atividades de forma adequada no dia a dia Não é simplesmente chegar, comecei, botei um dinheiro aqui, mês que vem já vou ter o retorno Não é A gente precisa saber que tem que ser um passo de cada vez E saber que as coisas que a gente realiza durante o dia a dia Por menores que pareçam ser É os que vão garantir que nosso esforço seja recompensado lá na frente, certo? A gente tem que ter sempre isso em mente Todo o nosso trabalho, trabalho de formiguinha mesmo Todo o dia fazendo um pouquinho é o que vai garantir o sucesso da nossa atividade Independente do que seja Eu estou dando exemplo pra criação porque essa é a atuação do nosso canal, certo? Outra coisa que a gente também tem que ter em mente é alguns objetivos A gente tem que traçar Independente se a gente vai alcançar ou não Mas é muito importante a gente entrar com algumas ideias, certo? Então a gente tem que sempre saber aonde a gente quer chegar Vá na internet, pesquise, veja alguns criadores Não tão grandes, certo? Criadores, médio E você vê, olha aqui, essa criação dele é muito boa Ele tem um excelente piquete, ele tem um excelente grande, um galpão muito bom Se espelhe nele e busque chegar o mais próximo possível daquela pessoa Isso é você ter um objetivo, certo? Defina metas e trabalhe muito firme pra conseguir alcançá-las Caso não consiga, faça adaptações e tente chegar o mais próximo possível, tá? Não desistam, é complicado criar Mas não desistam que vocês vão ver que Se fizerem da forma correta os resultados quando começam a aparecer É muito bom, é muito satisfatório Você vê todo o esforço que você fez meses atrás Começar a trazer frutos, certo? Não vai ser do dia pra noite, mas o resultado aparece Se fizer da forma correta, é claro, né? E principalmente, outra coisa que é importante Seja adaptável Tem que estar sempre em constante É desenvolvimento Não deu certo por aqui Vá mais um pouquinho pro lado E inicie do mesmo jeito, entendeu? Não deu certo dessa forma Reorganize suas ideias e vá em frente Mas não desistam É muito bom criar Desde que realmente vocês gostem Se for só pensando no lucro financeiro Não vai pra frente É claro que ninguém vai trabalhar de graça Mas você tem que ter prazer no que você está fazendo, certo? Hoje era isso que eu queria passar pra vocês É um vídeo bem curto Porque eu vejo muitas pessoas que comentam aqui no canal Ou no Instagram nosso também, o Criatório Tertos Pedindo dicas que tem vontade de criar Iniciar uma criação com 100, com 120, com 200 galinhas Mas não sabem por onde começar Nem como começar Então, antes de mais nada Vocês precisam fazer isso Vê se realmente é o que você quer Tem vontade Tem um lugar Então pronto Vá em frente No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas aqui De o que fazer antes de iniciar Porque também não é só a gente chegar Pegar um dinheiro e investir ali Sem saber se vai dar certo Sem fazer nenhuma pesquisa de mercado Certo? Então no nosso próximo vídeo Eu vou falar um pouco sobre O que a gente deve fazer Antes de iniciar Não é uma garantia de que Você fazendo todos os passos Que a gente vai passar Vai dar certo Mas se Já é uma forma de Iniciar com alguma base E não do zero Tá bom? Então quem nos assistiu até aqui Se curtiu Se curtiu nosso conteúdo Se gostou do nosso vídeo Curte Dá like Compartilha Comenta Se inscreve no nosso canal Passa para outras pessoas Vamos continuar fazendo esses vídeos Girar E chegar a mais pessoas possíveis Vamos tentar ajudar essa turma Que quer iniciar Certo? Então fique com Deus E até a próxima E até a próxima